Acentonews.net 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 Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Música Olha o nosso sofá na caixa de entulho A casa onde a gente morou, você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração impedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me parte saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Te senta e ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo Te amo Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo Te amo Te amo Te amo Alguém sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me 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 te perdi, não consigo imaginar, outro em meu lugar, vou beber pra não chorar, até me acostumar, vou beber pra não chorar, até me acostumar, eu vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco, é por causa dela que eu sou muito, e essa paixão não quer curar, eu vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco, é por causa dela que eu sou muito, e essa paixão não quer curar. Tá difícil entender, que te perdi, não consigo imaginar, outro em meu lugar, vou beber pra não chorar, até me acostumar, vou beber pra não chorar, até me acostumar, eu vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco, é por causa dela que eu sou muito, e essa paixão não quer curar, eu vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco, é por causa dela que eu sou muito, e essa paixão não quer curar, eu vou me embriagar, vou encher a cara, vou ficar maluco, e essa paixão não quer curar, e essa paixão não quer curar, e essa paixão não quer curar, sei que não é seu aniversário, mas eu trouxe um presentinho que cê vai amar, não é Louis Vuitton, nem Dottie Gabana viu. Soube que cê anda tão carente, que no seu feed tem fotos da gente, já vi que não aprendeu a diferença entre passado e presente. Eu tô te dando gatinho, pra você parar com essa maldadezinha, aceitar que ex é ex não é vigia, quer saber com quem eu bebo, com quem eu beijo, com quem eu faço amor. Eu tô te dando gatinho, pra você parar com essa maldadezinha, aceitar que ex é ex não é vigiar, cuidar das sete vidas deles nessa minha. Cê que não é seu aniversário, mas eu trouxe um presentinho que cê vai amar, não é Louis Vuitton, nem Dottie Gabana viu. Soube que cê anda tão carente, que no seu feed tem fotos da gente, já vi que não aprendeu a diferença entre passado e presente. Eu tô te dando gatinho, pra você parar com essa maldadezinha, aceitar que ex é ex não é vigia, quer saber com quem eu bebo, com quem eu beijo, com quem eu faço amor. Eu tô te dando gatinho, pra você parar com essa maldadezinha, aceitar que ex é ex não é vigia, cuidar das sete vidas deles esquece a minha. Eu tô te dando gatinho, pra você parar com essa maldadezinha, aceitar que ex é ex não é vigia, quer saber com quem eu bebo, com quem eu beijo, com quem eu faço amor. Eu tô te dando gatinho, pra você parar com essa maldadezinha, aceitar que ex é ex não é Eu tô te dando gatinho, pra você parar com essa maldadezinha, aceitar que ex é ex não é Eu tô te dando gatinho, pra você parar com essa maldadezinha, aceitar que ex é ex não é Eu tô te dando gatinho, pra você parar com essa maldadezinha. Ela tem vinte anos, cedo desiludiu e trabalha na espina da minha rua, de top e shortinho Ela vem de carinho, pra uns caras que ela nunca nem viu, tudo por causa de um mala, se vergonha na cara O que enganou essa pobre coitada, eu quero ela pra casar, depois de um banho passado o povo importa Eu vou te darявinko na apanca de um trauma Toilu Ele né tinha receita de um pau e corretinha, que isso enganou uma O que eu quero January? Ele né se nem até tivesseWait, pra todos nós Tudo por causa de um mala Se vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho passado Por que importa? Oh Tiffany, as vidas eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh Tiffany, você foi mulherão da sorreli Sorra nenhuma Oh Tiffany, as vidas eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh Tiffany, você foi mulherão da sorreli Sorra nenhuma Oh Tiffany, as vidas eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh Tiffany, você foi mulherão da sorreli 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 Me diz aonde está você, eu vou sair daqui voando Ligou a sua abraça pra dizer que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou O crédito acabou, não deu pra retornar a ligação Acho que você não tá bem, tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu pra retornar a ligação Acho que você não tá bem, tá brincando com meu coração Essa é demais, né? Você não tá falando sério Não quero acreditar no que estou escutando Será que é um pesadelo? Me empelizca se eu estou sonhando Tá rolando interferência Não dá pra entender O final está falhando Me diz aonde está você Terminou, terminou Ligou a sua abraça pra dizer Que a nossa história acabou O amor era um bônus que eu tinha no seu coração Terminou, terminou Terminou, terminou O crédito acabou, não deu pra retornar a ligação Acho que você não tá bem, tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu pra retornar a ligação Acho que você não tá bem, tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu pra retornar a ligação Acho que você não tá bem, tá brincando com meu coração O crédito acabou, não deu pra retornar a ligação Acho que você não tá bem, tá brincando com meu coração Acho que você não tá bem, passou um trote pro meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Não fala mais nada pra me machucar, pelo amor de Deus, para por aí Aquela mensagem que eu vi no seu celular, disse tudo pra mim Abriu no meu peito uma ferida, fez meu mundo acabar Fiquei sem chão, vi meus sonhos ter o fim Você deixou minha vida tão sem graça Eu quase me afoguei em tantas dores Bebi caí e chorei pelas calçadas Não vejo mais beleza nem nas flores Eu tô ribando o meu coração Paguei tão cara a sua traição Aposto em minha felicidade Aposto em minha felicidade numa paixão bandida Segue seu rumo, não tem nada não Você vai ganhar o troféu da ingratidão Como um prêmio pra sua maldade vai ter solidão Você deixou minha vida tão sem graça Eu quase me afoguei Eu quase me afoguei em tantas dores Bebi caí e chorei pelas calçadas Não vejo mais beleza nem nas flores Eu tô ribando o meu coração Eu tô ribando o meu coração Paguei tão cara a sua traição Aposto em minha felicidade numa paixão bandida Segue seu rumo, não tem nada não Você vai ganhar o troféu da ingratidão Como um prêmio pra sua maldade Como um prêmio pra sua maldade vai ter solidão Eu tô ribando o meu coração Paguei tão cara a sua traição Aposto em minha felicidade numa paixão bandida Segue seu rumo, não tem nada não Você vai ganhar o troféu da ingratidão Como um prêmio pra sua maldade vai ter solidão Acentonews.net Tá negando pro seu coração E não me quer na sua vida É verdade como a que eu contei Não tocava mais em bebida Não chega perto Porque tem medo Você sabe que eu posso bagunçar seu mundo Vai ficar nesse joguinho até quando Ficando com ele me amando Tá na cara Esse cara aí que você tá no rola Posto tela nunca vai ser Coca-Cola Dá pra nascer um pra te roubar de mim Tá na cara Esse buraquinho na bochecha eu conheço Você tá mentindo até pelo artesco É questão de tempo pra voltar pra mim Não chega perto Porque tem medo Porque tem medo Você sabe que eu posso bagunçar seu mundo Vai ficar nesse joguinho até quando Ficando com ele Ficando com ele me amando Ficando com ele Ficando com ele Tá na cara Tá na cara Esse cara aí que você tá no rola Ficando com ele 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 Beijou a sua boca, foi embora e não volto nunca mais Não adianta nem chorar, se humilhar, correr atrás Acentonews.net O corpo começa leve, mas no fim da noite ele vai pesando Pensamento começa livre, mas no fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em flores, cores, bicho e gente Qualquer voz, qualquer olhar, qualquer risada Aparece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser até em sua Não me cabe Te amo eu E que não diante O que eu sinto por você Se não me quer apague a luz E peça pra esquecer Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço esforço Vejo seu rosto em qualquer canção que ouço Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo Pra que dizer que eu te amo Eu já me arrependi do que mandei você fazer Eu já me arrependi do que mandei você fazer Só falta comprar o CD Seus livros em filheta do ladinho que você dorme Se eu pudesse nessa briga apertaria com o tronzer O quadro da sala já tá no mesmo lugar Tire da sua mala tudo o que eu mandei levar e volta Baby, volta Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Eu já me arrependi do que mandei você fazer As fotos eu colei, só falta comprar o CD Seus livros em filheta do ladinho que você dorme Se eu pudesse nessa briga apertaria com o tronzer O quadro da sala já tá no mesmo lugar Tire da sua mala tudo o que eu mandei levar e volta Baby, volta Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai, dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Coração, ai dói, 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 dói O meu peito dói, ai, 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 ai Sinto a sua falta e a saudade me destrói Dói, 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 dói Uma praia deserta, a gente se amando livres soltos Distantes de olhares a nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia deserta, um barquinho a vela só em mar Um final de semana a se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser que sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Ah, 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 ah Ah, 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 ah Aitive Unions.net.net Não há pra desertar, a gente se amando livres soltos, distante de olhares, a nos vigiar, eu, você e ninguém mais. Não há pra desertar, um barquinho, uma vela, só e um mar, um final de semana a se eternizar, pra sempre nossos corações. Se você disser sim, faço tudo acontecer, vou buscar no meu jardim, flores lindas pra te oferecer, pego o meu coração, de presente lhe dou, juras que eu nunca fiz, vou fazer só pelo nosso amor. Não há pra desertar É, ganha um abraço até da tia do isopor, o ambulante que passava comentou. Quando um homem chora assim, feito neném, ele tá nada bem. O ônibus chegou na hora certa, trouxe todo mundo, menos ela. É fogo, virei piada no meio do fogo. Chorei de novo Chorei de novo Fiquei sozinho aqui nesse transporto Meu coração tá no fundo do poço Marquei com ela, ela me deu o bordo Mais uma noite sem amor gostoso Marquei de novo Marquei de novo Chegou na hora certa, trouxe todo mundo menos ela. É fogo, virei piada no meio do fogo. Chorei de novo, fiquei sozinha aqui nesse transporto. Meu coração tá no fundo do poço, marquei com ela, ela me deu o bolo. Chorei de novo, fiquei sozinha aqui nesse transporto. Meu coração tá no fundo do poço, marquei com ela, ela me deu o bolo. Chorei de novo, fiquei sozinha aqui nesse transporto. Meu coração tá no fundo do poço, marquei com ela, ela me deu o bolo. Chorei de novo, fiquei sozinha aqui nesse transporto. Meu coração tá no fundo do poço, marquei com ela, ela me deu o bolo. Mais uma noite sem amor gostoso.